Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula vamos trabalhar com o Windows Server 2008 R2 aprendendo a utilizar o Gerenciador de Recursos do Servidor de Arquivos, que é um serviço de função dos serviços de arquivo o Gerenciador de Recursos do Servidor de Arquivos vai ser usado para gerar alguns relatórios de armazenamento para configurar cotas de uso de disco e pasta e também para definir as diretivas de triagem de arquivos e essa triagem de arquivos é o assunto principal dessa nossa videoaula então vamos lá para começar eu vou instalar o Gerenciador de Recursos do Servidor de Arquivos, porque ele não foi instalado por padrão então para isso eu vou abrir o Gerenciador de Servidores, clicando nesse ícone que é ao lado do botão iniciar vou até funções e aqui no painel central eu tenho o meu resumo de funções que mostra as funções que estão instaladas já no meu sistema você já sabe que pode adicionar funções novas clicando aqui no link do lado direito adicionar funções só que o que eu quero adicionar agora é um serviço de função na verdade então é um serviço de função que pertence a um dos serviços pré-instalados então para isso eu vou descer um pouquinho a barra de rolagem, porque aqui ainda nessa tela estão especificados todos os serviços que você já instalou nesse sistema por exemplo, serviços de arquivo então aqui nós temos o status da função se há algum problema ou não você pode ir para o serviço de arquivo e descendo mais um pouquinho você vai ter serviços de função então são todos os serviços ou as funcionalidades que o servidor de arquivos pode te oferecer se você descer mais a barra de rolagem tem os outros serviços do seu sistema também a ideia é a mesma você pode selecionar para adicionar serviços de função no AD, no DNS no web, etc nosso foco é aqui no servidor de arquivos então em serviços de função você percebe que eu tenho um instalado apenas e aqui temos uma lista que mostra quais são esses serviços então nós temos o servidor de arquivos instalado apenas esse aqui é o meu único serviço de função instalado agora eu vou instalar mais alguns nessa videoaula eu vou trabalhar com o gerenciador de recursos do servidor de arquivos que é esse cara que está aqui no meio então eu dou um clique em gerenciador de recursos do servidor de arquivos e aparece aqui embaixo uma pequena definição desse item então ele me diz que ele permite gerar relatórios de armazenamento, configurar cotas e definir diretivas de triagem de arquivos que é o que nós queremos bom, mas para adicionar esse cara eu vou clicar aqui do lado direito no link adicionar serviços de função então vamos lá, adicionar serviços de função ele abre para mim selecionar serviços de função já em servidor de arquivos e aí basta você escolher qual serviço de função será adicionado e eu vou adicionar esse aqui gerenciador de recursos do servidor de arquivos então para isso eu dou um clique no checkbox beleza clico em próximo agora ele me pergunta a respeito do monitoramento de utilização e armazenamento então eu preciso selecionar quais discos presentes no servidor serão monitorados para eu saber a quantidade de espaço que é usado nos volumes do computador e também para poder gerar alguns relatórios de armazenamento caso um volume atinja um certo limite de uso que você mesmo especifica essa é uma das funcionalidades do gerenciador de recursos a gente vai aprender também a trabalhar com essa funcionalidade então a gente vai deixar marcado o disco ser local e também o meu disco de backup o m se você tiver só um disco aparecendo para você você marca esse disco aí legal? nós não vamos fazer relatórios nessa videoaula haverá uma outra videoaula para você trabalhar com esses relatórios mas a gente já vai deixar pré-configurado aqui embaixo você especifica os tipos de relatórios de arquivos por proprietário ou de arquivos por grupo de arquivos clicando em opções ele mostra vários tipos de relatórios que você pode selecionar legal? vou cancelar vou deixar esses relatórios padrão por enquanto e vou clicar em próximo aqui eu tenho as opções de relatório basicamente onde os relatórios são armazenados por padrão é no diretório c2 pontos barra storage reports mas se você quiser alterar é só clicar em procurar e gravar esse relatório em outra pasta até mesmo na rede se quiser vou cancelar e você também pode configurar o seu sistema para enviar o relatório por e-mail para você basta marcar essa caixinha colocar o seu endereço de e-mail e configurar o servidor SMTP de preferência nós não vamos trabalhar com esse item no momento então eu vou desmarcar e vou clicar em próximo tá? e agora eu vou clicar em instalar para que ele instale o gerenciador de recursos do servidor de arquivos monitorando o meu volume C e o meu volume M2 pontos legal? então clico em instalar e agora basta aguardarmos alguns instantes essa instalação ela é bastante rápida tá? vamos aguardar alguns instantes e já já a instalação vai estar finalizada prontinho finalizada serviço de arquivo e instalação bem sucedida os seguintes serviços de função foram instalados gerenciador de recursos do servidor de arquivos basta clicar em fechar e o gerenciador de recursos já aparece aqui como instalado legal? bom, agora vamos aprender a utilizar o gerenciador de recursos do servidor de arquivos então eu vou fechar o gerenciador de servidores vou clicar em iniciar vou até ferramentas administrativas e nós temos agora um item chamado gerenciador de recursos do servidor de arquivos tá? gerencia triagens de arquivo e cotas de diretório vamos trabalhar com triagens de arquivo nessa videoaula então vamos abrir esse item vou clicar em gerenciador de recursos do servidor de arquivos então está aí até a linha inicial do gerenciador de recursos do servidor de arquivos você vai perceber que ele tem vários itens configuráveis então aqui no painel do lado esquerdo nós temos gerenciamento de cota gerenciamento de triagem de arquivo relatório de armazenamento gerenciamento de classificação e tarefas de gerenciamento de arquivos são todos itens muito interessantes hoje vamos trabalhar com o gerenciamento de triagem de arquivo então vou dar um clique nesse item ou expandir também e aí você vai ver três sub-itens triagens de arquivos modelos de triagem de arquivo e grupos de arquivos tá? bom, qual que é a ideia da triagem de arquivos então? triagem de arquivos é o seguinte vamos supor que você tenha aquele usuário que é bastante comum que gosta que adora na verdade gravar suas fotos ou seus vídeos baixados na internet nas pastas do servidor acontece isso aí nas empresas? com certeza tá? na sua empresa deve estar acontecendo isso então tem um usuário que gosta de gravar seus filmes por exemplo em pastas do servidor bom vamos supor que ele grave um monte desses filmes nas pastas do servidor e o servidor comece a apresentar problemas de falta de espaço em disco isso é um grande problema porque até você detectar qual é o usuário ou quais são os arquivos que estão ocupando espaço no disco ou os tipos de arquivos pode levar tempo e também causar conflitos com os usuários o que você pode fazer para evitar esse problema? você pode simplesmente impedir que os usuários gravem determinados tipos de arquivos nas pastas do servidor tá? isso a gente chama de triagem de arquivo legal? então essa triagem de arquivo vai impedir que um usuário qualquer grave qualquer tipo de arquivo que ele queira no servidor ele só vai ter permissão para gravar determinados tipos de arquivos de preferência os arquivos que a empresa utiliza no seu dia a dia legal? bom, como é que a gente configura essa triagem de arquivos então? primeiro eu vou clicar aqui em grupos de arquivos em grupos de arquivos você vai ter uma visualização de alguns grupos específicos de arquivos com um nome que é dado a esse grupo isso é para facilitar o seu gerenciamento então a gente agrupa arquivos que são semelhantes num grupo específico por exemplo nós temos aqui arquivos de áudio e vídeo tá? grupo de arquivos arquivos de áudio e vídeo temos incluir arquivos e excluir arquivos incluir arquivos significa quais tipos de arquivos estão incluídos dentro do grupo arquivos de áudio e vídeo tá? se você clica duas vezes no grupo de arquivos ele vai te mostrar as propriedades desse grupo com o nome e dois itens de configuração arquivos a serem incluídos e arquivos a serem excluídos então nesse grupo de arquivos arquivos de áudio e vídeo eu tenho todas essas extensões de arquivos incluídas são várias por exemplo AVI FLAC NID MOV o que mais? MP3 MP4 MPG MP2 MP3 MPG e por aí vai .ram um monte deles tá? então todos esses arquivos ou os arquivos que tem essas extensões fazem parte do grupo arquivos de áudio e vídeo e a ideia é básica eu vou bloquear é a gravação de arquivos de áudio e vídeo no meu servidor tá? então quando eu bloquear a gravação desse grupo de arquivos no meu servidor nenhum arquivo que tem essas extensões ou que seja desses tipos poderá ser gravado mais naquela pasta específica ou no servidor em si tá? eventualmente você quer ou você precisa permitir que um uma ou outra extensão específica de arquivo seja gravada no servidor digamos que eu preciso de qualquer forma que arquivos .mov sejam gravados no servidor então eu vou excluir o arquivo eu coloco a extensão dele aqui usando asterisco .mov que é o nome da extensão e adiciono o cidadão aqui tá? assim esse arquivo está excluído da seleção do grupo de arquivos de áudio e vídeo você não pode esquecer também de removê-lo aqui de arquivos a serem incluídos agora eu excluí o arquivo dessa forma é... o usuário vai conseguir gravar arquivos .mov mas não vai conseguir gravar nenhum desses outros tipos de arquivos que aparecem nessa lista legal? então esse aqui é um grupo arquivos de áudio e vídeo vou clicar em ok olha lá agora aparece excluir arquivos .mov incluir arquivos tem um monte deles legal? e nós temos vários grupos de arquivos com essa mesma ideia backup, e-mail, imagem, texto, office, sistema, executáveis, temporários e por aí vai tá legal? e o mais interessante é que se você clicar aqui em grupos de arquivos com o botão direito do mouse você tem a opção criar grupo de arquivos ou seja, você pode criar o seu próprio grupo de arquivos então eu vou criar grupo de arquivos você dá um nome para esse grupo, por exemplo personalizado e aí você vai incluindo as extensões sempre no formato asterisco ponto e o nome da extensão por exemplo mp3 asterisco ponto jpg adicionar asterisco ponto mpeg adicionar asterisco ponto avi adicionar e assim por diante você vai montando a sua própria lista de arquivos e aí claro essa lista pode ter arquivos de vários tipos diferentes de áudio, com vídeo, com texto, com apresentação tudo misturado de acordo com a sua necessidade assim que você tiver incluído todos os arquivos os formatos de arquivos necessários você clica em ok e está aqui seu formato seu grupo de arquivos personalizado criado com sucesso legal? bom já aprendemos a utilizar os grupos de arquivos vamos ver agora os modelos de triagem de arquivo então clique em modelo de triagem de arquivo e nós temos vários modelos nós já temos alguns prontos por exemplo bloquear arquivos de áudio e vídeo bloquear arquivos de e-mail bloquear arquivos de imagem executáveis ou monitorar arquivos do sistema executáveis o tipo ativo ou passivo o ativo ele bloqueia efetivamente a gravação daquele tipo de dados e o passivo ele só monitora não impede a gravação do tipo de arquivos mas grava em log os arquivos que foram gravados no servidor e aqui em grupos de arquivos ele fala qual é o grupo de arquivos que está incluído nesse modelo de triagem então vamos abrir um desses modelos de triagem por exemplo bloquear arquivos de imagem clique duplo e ele abre as propriedades do modelo de triagem veja o que ele faz copiar propriedades do modelo é opcional então caso você vá criar um novo modelo de triagem você pode criar esse modelo copiando as propriedades de um modelo pré-existente assim ele já herda toda a configuração daquele modelo e você pode ainda acrescentar suas configurações personalizadas e aqui nós temos na guia configurações nome do modelo bloquear arquivos de imagem e o tipo de triagem ativa ou passiva na triagem ativa o usuário não consegue salvar o arquivo que não for autorizado na triagem passiva ele consegue salvar o arquivo porém a pasta é monitorada e aqui embaixo em grupos de arquivos você vai selecionar qual é o grupo de arquivos que faz parte desse modelo de triagem esse como é modelo de triagem de arquivos para bloquear imagens arquivos de imagens então nós temos arquivos de imagens selecionados mas se você quiser você pode adicionar aqui outros grupos de arquivos legal? ou então nós temos aqui ao lado os botões criar e executar para você criar um grupo de arquivos novo é um atalho para criar grupos de arquivos ou editar o grupo pré-existente legal? temos a guia e-mail também aqui que é para você configurar um e-mail padrão que vai ser enviado para o administrador do sistema por exemplo quando alguém tentar gravar um arquivo não autorizado no servidor então além dele bloquear a gravação do arquivo ele pode o sistema pode enviar para você um e-mail te avisando olha, o usuário tentou gravar um arquivo de imagem um filme dentro do seu servidor legal? e também pode enviar um e-mail para o próprio usuário que tentou salvar o arquivo não autorizado avisando ele que o que ele fez não é permitido pela política da empresa basta então marcar a caixa de enviar e-mail e preencher os dados aqui dentro do seu e-mail log de eventos deixa eu clicar em sim aqui pronto, está reclamando do servidor SMTP que não está configurado então log de eventos enviar aviso para log de eventos então isso aqui é legal sempre deixar marcado quando o usuário tenta gravar o arquivo não autorizado vai ser registrado em log essa tentativa não autorizada e a entrada de log ela vai ter esse formato que está nessa caixa de texto é esse texto que aparece aqui e cada um desses itens que estão entre colchetes são variáveis do sistema que vão ser substituídas pelos valores reais por exemplo owner é o proprietário do arquivo file path caminho do arquivo e assim por diante legal? server é o nome do servidor onde o cara tentou gravar o arquivo e assim por diante então quando você for olhar a entrada de log vai ter esse texto completo lá dentro com os valores reais do arquivo, da pasta, do servidor, etc legal? e você pode inserir outras variáveis também porque você pode editar essa entrada de log então você pode selecionar várias variáveis como essas que estão aqui eu vou utilizar esse padrão mesmo vou deixar marcado enviar aviso para log de eventos e vou a comando comando é bem legal quando o usuário tenta gravar um arquivo não autorizado no servidor você pode clicando nessa caixinha mandar ele executar um comando ou script específico então se você tiver um comando em mente ou tiver um script escrito ele pode ser executado basta que você procure o comando script e faça a inclusão dele aqui nessa linha tá? é muito legal isso porque por exemplo você pode criar um script que exiba mensagens na tela para o usuário explicando para ele que ele não pode gravar arquivos ali e que aquela ação será reportada por exemplo ou então se for apenas um log de monitoração o usuário grava o arquivo e o script apaga o arquivo na sequência é uma ideia do que você pode fazer tá? então o usuário grava e o script apaga ele grava e apaga e não aparece a mensagem para ele dizendo que ele não pode fazer aquilo tá? é uma sacanagem com o usuário fazer isso mas é possível fazer legal? e aqui embaixo você pode escolher a segurança do comando caso você queira executar um comando específico tá? então você pode executar o comando como um serviço local de rede ou sistema local tá? o padrão é serviço local o comando vai ter o mesmo nível de acesso que a conta do usuário tá? é o mais seguro no caso do usuário estar logado com a conta dele então a gente vai manter serviço local tá? e vamos ver relatório para finalizar deixa eu desmarcar e executar esse comando script né? ele fica esperando que eu coloque o comando script e clico em relatório e aqui você pode pedir para ele gerar um relatório tá? arquivos acessados arquivos duplicados arquivos grandes tem vários tipos de relatório que podem ser gerados só marcar gerar relatórios e escolher o relatório que você quer tá? por exemplo relatórios de auditoria de triagem de arquivo podem ser gerados e o relatório pode ser enviado para o administrador basta marcar aqui e o e-mail do administrador vai ser inserido tá legal? não vou gerar nenhum relatório por enquanto então eu vou deixar desmarcado tá? tem as configurações eu vou deixar então arquivos de imagem isso aqui a gente está só olhando né? um dos modelos de triagem de arquivo eu vou deixar ele padrão não vou mudar nada vou bloquear arquivos de imagem vou fechar tá legal? é um modelo de triagem ativa bom, nós vimos os grupos de arquivo tá? vimos o modelo de triagem agora nós vamos ver a triagem de arquivo em si então clicando em triagem de arquivo você vai ver que está em branco tá vazio por quê? porque no momento eu não estou aplicando triagem de arquivo a nenhuma pasta do meu sistema legal? mas agora eu vou criar uma triagem de arquivo bom, qual a ideia? eu quero proibir um usuário qualquer né? por exemplo o usuário sandra.silva que eu tenho aqui no sistema de gravar fotos no servidor então a sandra gosta muito de gravar fotos ela tira centenas de fotos com a câmera dela com o celular e vai guardando no servidor da empresa eu não quero mais que ela consiga gravar essas fotos na pasta de rede dela no servidor então eu vou criar uma triagem de arquivos aplicando um modelo de triagem para impedir que a sandra consiga gravar essas fotos então eu vou em triagem de arquivo botão direito criar triagem de arquivo tá? muito simples bom tem pouca coisa para a gente configurar aqui eu vou configurar o caminho da triagem de arquivo que é a pasta em qual pasta do servidor eu vou aplicar essa triagem a triagem é aplicada por pasta então eu clico em procurar e vou selecionar a pasta do servidor que vai ter aí a triagem aplicada tá? vamos selecionar uma pasta aqui vamos ver uma pastinha na área de trabalho vamos criar uma pasta na área de trabalho área de trabalho criar nova pasta vou chamar essa pasta aqui vou chamar essa pasta aqui de test triagem test triagem test triagem então é só vou aplicar a triagem nessa pasta test triagem legal? se alguém tentar gravar um arquivo de imagem aqui dentro de test triagem não vai conseguir eu vou fazer esse teste com o usuário sander bom agora eu preciso especificar qual é o modelo de triagem que eu vou usar tá? é... o padrão aqui é bloquear arquivos de áudio e vídeo mas na verdade eu quero bloquear arquivos de imagem então eu clico na setinha e escolho bloquear arquivos de imagem legal? então vai ser aplicado bloquear arquivos de imagem em test triagem e clico em criar beleza foi criada a configuração aí de triagem de arquivos para impedir a gravação de arquivos de imagem naquela pasta test triagem que eu tenho no meu servidor legal? clicando com o botão direito em cima desse modelo você pode editar as suas propriedades se você assim o desejar tá? aí você tem as configurações ativa, passiva pode acrescentar mais grupos de arquivos configurar os e-mails os logs de eventos etc legal? então fechar aqui vou fechar o gerenciador de recursos do servidor de arquivos legal? e a gente vai vai testar agora esse item então a gente vai localizar aquela pastinha vamos localizar aquela pastinha tá? aqui em usuários administrador área de trabalho teste triagem tá? vou compartilhar essa pasta na rede pra gente poder testar o acesso dela pela rede ela tem que estar compartilhada então botão direito propriedades compartilhamento eu vou em compartilhamento avançado aqui vocês já sabem fazer compartilhar a pasta aplicar vou dar permissão especificamente para o usuário sandra.silvo porque eu quero fazer o teste com esse usuário eu vou dar pra ela permissão de alteração para que ela possa gravar arquivos nessa pasta tá? se o usuário não tiver permissão de alteração obviamente ele não vai gravar nenhum tipo de arquivo dentro daquela pasta então aplicar ok aplicar ok então caminho de rede srvc em teste e triagem vou em segurança também vou editar essa essa permissão e vou adicionar a sandra ponto silva perceba que eu adicionei nas permissões de compartilhamento e nas permissões de segurança ntfs e vou dar pra ela a permissão de modificar na pasta tá? pra ela poder gravar os arquivos no disco do servidor então aplicar ok já apareceu a sandra aqui com suas permissões clique em fechar pronto a partir desse momento a usuária sandra tem permissão para gravar arquivos aqui dentro dessa pasta porém como a pasta tem uma triagem configurada ela não vai conseguir gravar arquivos de imagem dentro dessa pasta tá? então agora nós vamos passar ao teste vamos lá pro nosso servidor windows server 2003 que eu estou usando como máquina cliente no caso mas pode ser qualquer máquina pode ser seu windows 7 windows vista windows 8 tanto faz eu vou acessar a partir da máquina cliente e vou tentar fazer a gravação de arquivos aqui com o usuário sandra então estou aqui na minha máquina cliente vou fazer o logon como usuário sandra.silva então senha da sandra fazer logon no meu dc100 ok pronto fiz o logon no domínio utilizando minha máquina cliente agora vamos acessar o compartilhamento de rede então iniciar executar barra barra srv100 barra teste triagem que é o nome do meu compartilhamento clique em ok beleza acessamos o compartilhamento então a pasta está acessível pela rede agora a sandra vai tentar gravar os arquivos aí dentro vou abrir o windows explorer aqui na pasta meus documentos da sandra tá porque a sandra na pasta meus documentos ela tem um arquivo de relatório .doc ela tem uma foto um arquivo jpg ela vai tentar copiar esses arquivos lá pra dentro da minha pasta teste triagem no servidor vou começar com o relatório .doc que é um documento de texto então eu vou copiar esse arquivo vou até a pasta teste triagem lá no servidor e vou colar o arquivo no servidor vamos ver se a gente consegue copiar e colar o arquivo lá na pasta do servidor beleza beleza conseguimos a sandra acabou de gravar o seu arquivo na pasta do servidor tá o seu relatório .doc agora a sandra resolveu que também quer gravar suas fotos lá no servidor então ela vai na sua pasta meus documentos vai pegar a sua foto então direito vai copiar a foto e vai gravá-la no servidor também então clique em teste triagem então direito agora vou colar a foto vamos ver opa erro ao copiar arquivo ou pasta não é possível copiar foto 2 acesso negado ele diz aqui certifique-se de que o disco não está cheio protegido contra gravação e que o arquivo não está sendo usado na verdade é a restrição de triagem de arquivo que impediu a sandra de gravar esse arquivo dentro do servidor tá porque ele é um arquivo de imagem e os arquivos de imagem estão bloqueados legal então a nossa triagem de arquivos funcionou perfeitamente para arquivos de imagem clicar em ok você viu que o relatório .doc que é um arquivo de texto ela conseguiu copiar o arquivo de imagem jpg ela não conseguiu copiar então o procedimento para trabalhar com a triagem de arquivos é muito simples você instala o serviço de função do gerenciador de recursos do servidor de arquivos e aí configura a triagem de arquivo tá gerencia os grupos de arquivos cria seus modelos de triagem ou usa um modelo existente como nós fizemos e cria a triagem de arquivos para as pastas corretas dentro do seu servidor aplica as permissões de acesso para os usuários dependendo do nível do usuário e aí é só ficar tranquilo porque o usuário naquela pasta não grava mais aquele arquivo que você não quer que ele grave legal muito bom há outros recursos dentro do gerenciador de recursos do servidor de arquivos como por exemplo as cotas que nós veremos nas próximas videoaulas pessoal então espero que vocês tenham aprendido e entendido como trabalhar com a triagem de arquivos legal espero que tenham aproveitado essa videoaula obrigado por tê-la assistido e até a próxima e aí